Amados filhos da luz, mestranada veio falar sobre a importância de substituir o sentimento de solidão pelo entendimento que, na verdade, ela não existe. Amados, todos nós desempenhamos papéis quando estamos no planeta Terra, papéis de pais, filhos, irmãos, amigos. Amados, no entanto, não podemos confundir os papéis com a vida real que há dentro de nós em potencial para ser desenvolvida ao longo de nossa existência. Amados, a solidão é fruto ainda do medo. A solidão é fruto ainda da incompreensão a respeito de quem realmente somos. Todos nós somos seres divinais e todos nós temos a essência divina em potencial que deve ser lapidada ao longo de nossa existência para que possa alcançar o brilho da libertação interior e de todas as amarras do maia da ilusão que nos prendem nas cadeias do medo, da solidão e de tantas outras coisas que são verdadeiros bichos papões a nos amedrontar. Amados, creiam como este lustre de cristal que todos nós viemos para expandir luz porque somos luz. Solidão é ainda o não preenchimento de luz dentro de nós. Dediquem-se à meditação, dediquem-se ao bem, preencha com amor luz na caridade, em toda a sua potencialidade e descobrirás que não há solidão, mas sim luz a expandir amor por onde estiveres, com quem estiveres e a melhor companhia descobrirás que és Deus em ti nesta luz a brilhar pela compreensão de quem realmente sois. Om Tat Sat Om Luzes amados Luzes amados Mais pra nada Música